Tá difícil saber ela, hein? Tá difícil saber essa bela. Importada essa. Importada. Olha o bolo. Ela falou que ela é um foguetinho. Ninguém é foguete aqui. É, tô vendo. Amiga, não deixa essa bela. Sabela. Tem que acender a bunda? Não acender a bunda, não. Isso não. Não deixa essa bela, amiga. Não deixa essa bela. O que vai acontecer nessa bela? Isso. Vai cair no bolo. Virou uma careta. Virou um queimado de careta. Só tem a coisa original, meu filho. Ela decora essa bela, hein? Tá um cheiro ruim aqui. Pronto, agora corta o bolo. Tira a foto, tô dando bolo. Vamos embora, pô. Pois é o contrário. Pois é o contrário, Vilma. Eu acho. Você tem 61 anos. Você tem que limpar. Quanta, filha. Dá um taninho. Dá um taninho. Tá, sua avó. Sua avó. Sua avó. De novo. Olha o bolo. Não teve a maior graça. Não teve a maior graça. Espera aí, Léa. Olha. Olha o queimante. Vida, olha pra madrinha. Tô olhando. Cara, gente. Você tá linda. Olha o bico. Eu adoro o bolo. Não, não. Pega aqui, ó. Olha o bolo. Pega aqui. Assim, seu bolo. Assim, ó. Depois eu corto. Não, mentira. Não, mentira. Aqui, deixa a tia lavar. Lava, lava isso aí. Vamos lá, lavar. Corta o bolo. Não, seu Zé Ruela. Ó, faz isso aqui. Toma. Vai comer. Vai comer pra você engordar. Ah, seu Zé Ruela. E aí, mano? E aí, mano? Mais um vídeo para o Zap Zap e para o YouTube. Vai ser compartilhado amanhã. Ó, viu, mano? Quem tá cantando aí que eu tô ouvindo de longe? Quem tá cantando aí que eu tô ouvindo de longe? Pera aí. Aumenta essa música agora. Aumenta essa música agora. Eu sei quem tá cantando. Eu sei quem tá cantando. Aumenta aí. É a tia que eu tô ouvindo. Eba! Aí quem tá cantando aí, ó. Não, assim não. Aí, já cortou. Agora tá bom, tchau. O Zapiano tá na festa lá. Você quer bônus? É Espetou Não Espera, calma Olha só a música A música é sua Você tá bem estressada? Não Não deu mil É da mulher estressada Olha, vai na cunha com a música Mão boa da planta aí Não é planta não É planta Olha, é a cunha Essa mulher estressada E uma chata e complicada Olha, ela me explicou Olha, que delícia C'est claro que eu adoro C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Est grey Eu estou entourado Já estou entourado Estou atendo o violão Estou atendo o final Contata minha vaga, meu filho, faça o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada do mundo melhor do que parriar Dezoito anos não queria nem saber Saber o que? Cuxa em parriar E quando eu chego lá, eu vou até pra adorar Eu vou nascer de uma caixada e eu só tenho minha semana Pra ver o que? Me peguei com cuxa em parriar Em meia volta todo o tempo me ligar Eu tava na soeira, não dava pra esgotar Voltou estourado Voltou estourado Voltou estourado Mulher, deu dorado Voltou estourado Voltou estourado Voltou estourado Ele é o culpado Ele dança bem Vai acelerando a rocha Segura bem Agora você vai dançar dois juntos Vou dançar o olho no meio junto Tá, eu danço assim Vou dançar Vou dançar o olho no meio junto Vou dançar o olho no meio junto Vou dançar o olho no meio junto Agora pra gente conseguir Que a gente prepara Tá bom Tá bom Essa aí, tu te cria? Ele já pôs Ça me prendra Essa aí? Pei, ça a filtrê Não é que? Si? Tu queres? Tô encoreoris Car porridge Tá ? Vâ name é tu t maneira? Ça me prendra Eu te ponce Nança Et Frankfurt Guarde um abraço! I live! Não! Não! Cacau, ponte! Cacau, ponte! Aqui, ó! A gata ennoitou Deu empiladinho em mim A gata ennoitou Deu empiladinho em mim Empiladinho em mim Empiladinho em mim Empiladinho em mim Relaxa O som já tá ligado E quando começa a troca Ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo te pegando Relaxa O som já tá ligado E quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando Com Cristiano Maraújo Todo mundo tá dançando A gata ennoitou Deu empiladinho em mim A gata ennoitou Deu empiladinho em mim Empiladinho em mim Empiladinho em mim Empiladinho em mim E a gata enniote Também vou fazer com ela Talibado em mim Meditei Também vou fazer com ela Arrocha nela Arrocha 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 nela Arrocha 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 Mãe Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá pulando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá pulando Com o Cristiano Alamos Todo mundo tá dançando A capra endoidou Deu empinadinho em mim A capra endoidou Deu empinadinho em mim Empina, 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 empina Empina de mim Empina, empina Agora eu me doidei Pra mim vou fazer com ela Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha A capra endoidou Deu empinadinho em mim A capra endoidou Deu empinadinho em mim Empina, 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 empina Empina de mim Empina de mim Empina de mim Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Agora eu me doidei Já bem vou fazer com ela Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha nela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Só brincadeira e já pensa E essa vez eu tá na borda É dançando a rocha E essa é a bola E essa dá em barulho balé É que se roubou Eu estava em casa tipo Sem fazer banda E senti o anel Que fazia dançar de barra O passeio é gostoso O passeio é diferente O passeio vai pra trás E o outro vai pra frente A mulher não gosta E o alguém errou de clima Toca a cana rocha E as minas tirai A mulher não gosta E o homem não clima Toca a cana rocha E as minas tirai Estica, puxa, preta E essa é a dança da moda É a dança da rocha Assim pra cima Deixa o pé E essa é a dança da moda É a dança da rocha Assim Aí vai proche Ó Então tá aqui ó Tá aqui Tá aqui Nem pra que ele Não é que ele Não é que ele É assim Dá a boa pra ela também A boa pode comer Vai ter aqui com dor Que eu tenho que abrir Ah, não pode É de aberto Tá bom É de aberto A doce A doce Aqui ó Vai cortar aqui ó Aqui ó Aqui é uma flor É de aberto 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 Pega lá Alguém tá usando o meu carregador Eu preciso muito Tá descarregando Tá, já que ela carregou? É que o meu descarrega muito rápido É caro e descarrega rápido Até a próxima Até a próxima